Mandei um recado para o céu Pela minha santa mulher Pedido pelas crianças e os velhinhos que estão a sofrer Na cama dos hospitais, enquanto a vida dura E os doutores ali, sem poder lhe dar cura Eu vi minha mulher sofrer E eu ali, sem nada poder fazer Chorei na hora da partida Que Deus tem a lá no céu Mas foi triste a despedida Agora que estás no céu ao lado de Deus Sem sofrimentos Pede a Deus pela paz e a cura dos doentes Eu vi minha mulher sofrer E eu ali, sem nada poder fazer Chorei na hora da partida Que Deus tem a lá no céu Mas fui triste a despedida Agora que estás no céu ao lado de Deus Sem sofrimentos Pede a Deus pela paz e a cura dos doentes Eu vi minha mulher sofrer E eu ali, sem nada poder fazer Chorei na hora da partida Chorei na hora da partida Que Deus tem a lá no céu Mas fui triste a despedida Eu vi minha mulher sofrer E eu ali, sem nada poder fazer Chorei na hora da partida Chorei na hora da partida Que Deus tem a lá no céu Mas fui triste a despedida